Nossa! A Maurício aqui! Dê rádio na casa, por favor! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite para o brasileiro! Boa noite! Brouxemos aqui nossas doações para o Passado Arte Livre Tudo diretamente de Maia A ação de Maia Esse Passado Arte Livre vai ser um sucesso! Mas me responda aqui Quando vai ser? Que dia vai ser? Quero prestigiar o Enem Vai ser dia 11? Domingo de Feira Domingo de Feira, muito velho Nossa, eu não vou perder por nada Eu estou amando esse bagulho Ah, é ótimo, né? Ontem precisava de carnaval Eu não posso, pessoal Carnaval pode tudo E qual é o preço? A partir de dois caras O preço é esse? O preço é esse? O seu na calça Eu na calça Eu na calça Eu não peguei os calçados Eu mesmo? Meu Deus A minha vida vai ficar dinheiro Passa cartão aqui Passa O povo brasileiro Precisa de nos roubar O procurador precisa de nossa situação Meu Deus Que corrupção Foi roubada Lá ninguém nega pra gente Nós vivemos muito mal É isso aí, pessoal Espero que vocês gostem Mais um vídeo aí Quem gostou dá um like Continue curtindo E vocês estão todos convidados para o nosso bazar Que vai ser no próximo domingo E quero também dizer que quem não doou Ainda estamos aceitando as doações Aqui na sede da companhia Muito obrigada a todos E curtam, viu?